Ah, o que eu mais adoro fazer nesse canal são vídeos com dicas pra galera, e sim, seu donadinho, essa dica você vai querer, porque hoje eu quero te mostrar como conseguir todos os novos acessórios muitíssimos cobiçados pra EVEN Stellar Blade que chegaram com a DLC colaborativa com Nier Automata. Se você tá ligado e antenado nas notícias, sabe que chegou uma DLC paga que trouxe consigo os trajes e também acessórios nada apelativos da 2B pra EVEN usar em Stellar Blade. Acontece que tem todo um trâmite pra você conseguir liberar a loja inteira, e é esse o pulo do gato que eu quero te mostrar aqui pra que você consiga tudo da forma mais rápida possível, combinado? Tá chegando agora e não me conhece, muito prazer, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo e bora lá pro vídeo. Bom galera, a primeira coisa que você precisa saber é que depois de adquirir a DLC, automaticamente ela vai estar disponível pra uso no seu jogo. Não existe nenhum download nem nada, tá? A última atualização ela já trouxe todo o conteúdo e o mesmo é desbloqueado ao fazer a aquisição, beleza? Regra, é obrigatório que você esteja com acesso ao mapa de nome Grande Deserto, porque é lá que a magia acontece. Infelizmente o jogo não traz consigo saves manuais, então se você não tiver acesso ainda, vai ter sim que jogar até chegar lá. Acessando esse mapa, você só precisa andar aleatoriamente por ele, que você vai ver uma espécie de carrinho de sorvete andando pra lá e pra cá tocando uma musiquinha. Esse é o nosso novo vendedor, o Emil. Dê alguns tiros nele, que sim, ele vai parar e aguardar a sua interação. Pronto, agora você tem acesso a todos os itens e eu vou mostrá-los rapidamente pra que você os conheça primeiro. Temos aqui vários trajes de versões da 2B, como também skins pro droide, o Adam e a Lily também. Alguns acessórios, cabelos diferentes e realmente o resultado final é parecer que estamos jogando com a 2B de Nier em Stellar Blade. Convém-se, viu? Fica muito igual. Note que pra comprar esses cosméticos, vai ser necessário adquirir um novo item do jogo, as Lágrimas Estelares. Ao total são 15 unidades delas e estarão espalhadas por duas regiões. Grande Deserto, o local em que nós estamos agora, e também nas Terras Áridas. Eu vou mostrar a localização de cada um deles, porque fica mais fácil do que você ficar seguindo as dicas que o próprio jogo te dá, beleza? Caso você queira seguir, não tem problema nenhum. Mas se você está nesse vídeo, é pra pegar um atalho mesmo, né? Pra poder ver os caminhos a seguir de maneira mais rápida. Mas antes... Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito. E busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho pra investir na sua diversão de maneira consciente. Sobrando até, quem sabe, aí uma graninha pra poder tomar um sorvete, levar a sogra pra passear, ajudar o Liu com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Então bora lá pra localização. A começar pelos itens que estão na região grande deserto. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jogando uma nova versão de Nier Aqui, fica legal né Ah, caso você esteja usando o traje Tradicional da 2B e morrer Usando a opção de ressurgir Ela volta sem a saia Mano, igual né, acontece Com o Nier Legal né A mesma coisa Acontece com este outro traje Se você morrer, ao ressurgir Ela volta sem partes Do traje E sim galera, se você tentar dar uma espiada Onde não deve, você vai levar um chutão Para largar a mão de ser encherido Achei legal essa interação No geral é isso galera Existem outras novidades Como alguns trajes bônus, mas não é Vinculado a Nier Existe um novo modo foto Entre umas missõezinhas e outra ali Só que nesse vídeo eu não vou colocar isso Porque a intenção desse vídeo é realmente Só ajudar com a localização Das lágrimas estelares Mas caso vocês queiram um vídeo completo Mostrando todas as mudanças As novidades Vocês falam que eu faço também Beijo no coração Sucesso, até a próxima Espero que tenha ajudado alguém Valeu Tchau 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 Tchau.